Vai começar, vai começar, hein? Então vamo que vamo! Oi? Não pode ver nessa tropa passando, ela abre o sorriso e ainda puxa a blusa. Não pode ver nessa tropa passando, ela abre o sorriso e ainda puxa a blusa. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. A foca fofo de trafica, onde ela sempre fica. Piranha ventureira que só quer maconha e pica. Mas olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Gosta que pega borado, preferência que seja de quatro. Hoje eu te como armado, gemi alto pro seu soldado. Não pode ver nessa tropa passando, ela abre o sorriso e ainda puxa a blusa. Não pode ver nessa tropa passando, ela abre o sorriso e ainda puxa a blusa. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Não pode ver nessa tropa passando, ela abre o sorriso e ainda puxa a blusa. Não pode ver nessa tropa passando, ela abre o sorriso e ainda puxa a blusa. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Fica fofo de trafica, onde ela sempre fica. Piranha ventureira que só quer maconha e pica. Mas olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Gosta que pega borado, preferência que seja de quatro. Hoje eu te como armado, gemem alto pro seu soldado. Não pode ver nessa tropa passando, ela abre o sorriso e ainda puxa a blusa. Não pode ver nessa tropa passando, ela abre o sorriso e ainda puxa a blusa. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura. Olha como as coisas mudam, como as coisas mudam. Ela só quer uma é a nada firma e tá de goque na cintura.